14 de março de 2020, um dia que jamais sairá da mente dos sergipanos. A data ficou marcada após a confirmação do primeiro caso da covid-19 no estado. No dia 17 de janeiro de 2021, a Anvisa autorizou o uso emergencial dos imunizantes da Coronavac e da AstraZeneca no país. E foi no dia 19 do mesmo mês que desembarcavam as primeiras doses de esperança na capital sergipana. De lá para cá, muita coisa mudou. A vacinação tem mostrado que é aliada no combate à pandemia da covid-19 e apresentado bons resultados. Prova disso é a redução do número de casos, internações e de óbitos desde a chegada dos imunizantes. Todas as ações públicas, individuais, coletivas, dos profissionais, foi uma somação da gente ter chegado ao final deste ano e ainda estarmos com um cenário positivo no estado de Sergipe. O que a gente chama o momento é, nós precisamos estar nesse mesmo engajamento. Sergipe já imunizou 95% da população adulta acima dos 18 anos com a primeira dose, 86% com a segunda e 15% com a dose de reforço. Já entre os jovens de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal é de 87,5% com a primeira dose e 59,1% com a segunda. O estado tem avançado na vacinação com ações de busca ativa para os faltosos, mas os reflexos já podem ser vistos nos dados apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde, que tem registrado crescimento no número de novos casos da doença. Em Aracaju, o número de casos confirmados da covid-19 de dezembro até agora teve um aumento de 580%. Um dado que chama a atenção das autoridades de saúde e reforça a importância do cidadão concluir o esquema vacinal com todas as doses. Nosso desafio, a partir de agora, é o convencimento dessas pessoas, é a busca ativa por essas pessoas. Então, em Aracaju, são 40 mil pessoas que não apareceram para tomar nenhuma vacina, 82 mil pessoas que tomaram a primeira e ainda não procuraram para tomar a segunda, e cerca de 15 mil idosos acima de 60 anos que tomaram as duas doses já tem quatro meses, já deveriam ter tomado a dose de reforço e ainda não tomaram. No último dia 15, foi iniciada a campanha de vacinação das crianças de 5 a 11 anos no estado, que já contou com mais de 700 doses aplicadas nessa faixa etária. Para estimular a vacinação entre esse público-alvo, a Secretaria de Estado da Saúde criou a campanha RESTAG Família Vacinada. Quando a gente está consciente da importância da vacina, nós já eliminamos, já erradicamos diversas vacinas. A mãe, o pai, o responsável, ele caminha, ele vai, ele se desdobra para vacinar. Esse momento não pode ser diferente.